Música Existem praias tão lindas, cheias de luz Nenhuma tem o encanto que tu possui Tu és areia, teu céu tão lindo Tu és sereia, sempre sorrindo Copa, cabana, princesinha do ar Pelas manhãs tu és a vida cantar E a tardinha o sol poente Deixa sempre uma saudade Na gente Copa, cabana, o mar eterno cantou Ao te beijar, ficou perdido de amor E hoje vim de amor murar Só a te copa, cabana E hoje vim de amor E hoje vim de amor E hoje vim de amor Só a te copa, cabana, o mar eterno cantou Ao te beijar, ficou perdido de amor E hoje vim de amor E hoje vim de amor murar Só a te copa, cabana, o mar eterno cantou Só a te copa, cabana, o mar eterno cantou E hoje vim de amor No, 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 no